Daniel, no caso da AS Brasil, que aconteceu tantas notícias aí nos últimos meses, como é que está a situação da empresa hoje? Da AS Brasil? Isso. Cara, assim, ela estava na nossa carteira de capreve, quando saiu o acordo e o pagamento era R$11,55 da Aura, e ela chegou a bater ali R$11,37, R$11,38, eu recomendei vendo. Não fazia sentido nenhum eu tomar o risco disso não sair, acontecer algum problema para ganhar mais R$0,17. Entendi. Então, eu realmente não sei o que aconteceu depois. Eu parei de acompanhar a empresa porque eu recomendei venda, e eu entendi que é uma empresa que, enfim, vai deixar de existir no Brasil. Os acionistas da AS Brasil vão ou ganhar R$11,55 por ação, ou vão virar acionistas da Aurem. Só que aí eu fiz uns cálculos lá, eu achei que não valia a pena migrar para a Aurem, porque a dívida da Aurem, na minha visão, vai ficar mais do que 4 vezes EBITDA. Eu acho até que 4,5. Então, eles vão ter que vender ativos, mas o juro não está fácil para você vender ativos a preços bons, também não está bom para você captar, enfim, vamos ver o que eles vão conseguir fazer lá. Uma empresa que era mais falada do que atualmente, a Fleury, no caso, que recentemente comprou a Hermes Pardini, sofreu muito. Hoje eu tenho um resultado muito bom. O que você acha dessa empresa? Então, hoje eu escrevi no grupo, que eu adoro quando acontece isso que está acontecendo com a Fleury, que é o seguinte, há quatro trimestres ela cresce o lucro assim, 40%, 50%, 70%, 4 trimestres, e o preço da ação não sai do lugar. Eu falo que o mercado está esticando a corda. E a gente sabe que quando estica, 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 o lucro está subindo, o lucro está subindo. Ou seja, a ação está parada no lugar, mas ela está mais barata, porque eu não fico olhando o preço da ação, eu olho o fundamento da ação. Então, ela está ficando mais barata, mais barata, mais barata. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo ano passado, que eu achava que para esse ano ela seria, eu faço um vídeo sempre assim, a melhor ação agressiva e a melhor ação conservadora. Ela seria a melhor ação conservadora para esse ano. Até agora, ela ainda não se provou com relação a preço, a cotação. Mas, em relação a resultados, hoje saiu um resultado espetacular. Você é lucro de 175 milhões, aumento da receita de mais 9% ou 8%, tem um aumento, como o mercado chama, de High Single Digit, que é um número abaixo de 10%, mais próximo de 10%, de um dígito alto. E, enfim, eu gosto. Ela está sempre ali em R$14, R$15, ainda não... Pois é, sempre por agora. Em 2017, ela estava em R$29. É, sim. Teve uma queda brusca. Acho que muito por causa dos juros também altos, com essa compra da Hermes Pardini, ela acabou se endividando também, não foi, Daniel? É, teve um endividamento, mas está controlado. Está controlado, né? Está a menos de duas vezes. O que me chama a atenção é assim, ela chegou a R$29 lá atrás, é claro que ela tinha uma quantidade diferente de ações, e ela tinha lucro menor. Hoje ela está R$15 com lucro maior. Naquela época achavam barato, e agora acham caro. Enfim, mercado não é para a gente entender, talvez não é racional. Qual a sua opinião sobre opções? Você usa? Uso. Todos os meses eu uso opções. Vamos lá. Vamos fazer mais alguma pergunta aqui. O Silvio, e a Oi, vai subir quando? Pois é, esse é o risco de ruína. Ela, para mim, não tem mais jeito. Vai, vai para o Brejo mesmo. Vai para o Brejo. Ó, o Valdir, comenta sobre a Klabin. Você falou um pouco sobre a Klabin, né? Cara, a Klabin, assim, ela teve um resultado segundo trimestre muito bom, com o crescimento de, principalmente do preço da celulose e tal, o preço do papel ficou mais ou menos estável, mas a produção dela aumentou muito. Para o segundo semestre, ela tem três paradas programadas e o preço da celulose já começou a cair, não está começando, conseguindo ter repasse. Então, o mercado, ele está precificando já um pouco de uma piora no resultado do terceiro e do quarto trimestre. Agora, é muito difícil a gente falar dessa forma, porque em janeiro também estava precificando uma piora, e aí o preço da celulose começou a subir em fevereiro, março, abril, maio, e aí a narrativa muda, entendeu? Então, a narrativa até agora é essa, mas a narrativa muda de uma hora para a outra. É por que o preço da celulose está caindo? A demanda no mercado ainda não está tão aquecida, né? Porque as taxas de juros ainda estão altas no mundo todo, e a gente teve a entrada, se eu não me engano, de uns 2 milhões e meio a mais de toneladas de produção ao ano de celulose. O principal dos projetos, o Cerrado da Suzano. Mas tem um monte de projetos, da Aralco, da Aralco não, Aralco é de petróleo, da Aranco, enfim, tem um monte de projetos por aí que também aumentaram aí a produção de celulose nesse momento. Então, se somar a queda de preço da celulose com o aumento da dívida que vai ter, porque ele acabou agora a compra da fazenda lá de eucalipto e de pinos agora em julho, mas o... Enfim, esses três itens aí, que eu já estou meio perdido, vai acabar dando... Vai... Deve ter uma redução de EBIT na Klabin nesse semestre. Como eu sei que você não é um investidor que fica preocupado, sardinha e etc. Meu Deus, e agora? Será que é melhor vender tudo? Eu sei que você vai segurar esse período, vai ganhar os dividendos, se cair muito, você vai comprar mais e depois as coisas se resolvem, elas se acertam ao longo do tempo. Olá, amigos. Olá, amigas. Espero que sejam todos bem. Estamos aqui na plataforma AGF e já no painel da Klabin, né? Já temos aqui os dois preços teto atualizados. Preço teto médio passou a ser R$2,59, que é aquele preço teto mais conservador. E temos o preço teto projetivo, que é R$4,24. Em ambos os casos, é buscando o mínimo de 6% ao ano, tá? No preço teto médio, calculado pelos últimos seis anos em dividendos e pelo preço teto projetivo é para o ano atual. E a gente já vai ver qual é o dividendo por ação projetado aqui pela equipe do AGF para a Klabin, tá? A gente faz um raio-x rápido, vemos que o dividendo de projetivo dela é de 5,8% na cotação atual, certo? Então, se você pagar esses R$4,39, você tem aí, na teoria, uma rentabilidade de 5,8% apenas em dividendos. Próximo anúncio de dividendos, em outubro, tá? Temos uma margem de segurança negativa de menos 3,31%, tá? Em relação aos dividendos, vamos olhar aqui que ela paga atualmente quatro vezes ao ano. É uma frequência de anúncios muito, muito interessante. fevereiro, abril, julho e outubro, como a gente disse, o próximo em outubro, tá? Em relação à projeção de dividendos, ela está projetando pagar R$0,25 de ação por ano. Já pagou R$0,19 e provisionado ainda não temos nada, mas deve haver, como a gente já citou, mais um anúncio em outubro, certo? R$0,25 de ação por ano. R$0.25 de ação por ano. R$0.25 de ação por ano. E aí